Em Xangrilá, uma escola recebeu reconhecimento nacional pelo trabalho desenvolvido junto ao corpo docente para mudar os hábitos alimentares. Obedecendo uma resolução do governo federal que fala sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Naide Emerim, mudou a merenda escolar e conscientizou os alunos para uma alimentação saudável. Vamos ver como tudo aconteceu. Na Escola Naide Emerim, ensinar é mais do que repassar o que está nos livros. É mostrar como podemos transformar as nossas vidas com escolhas bem feitas. Com a resolução 6 de 2020, nós tivemos que adaptar algumas coisas que a gente já vinha numa linha da alimentação saudável, mas com a resolução nós tivemos que implementar algumas coisas que o FNDE nos exigiu, a questão de açúcar, mais oferta de frutas, verduras. E aí o projeto, então, ele foi uma ação de educação alimentar e nutricional para confirmar essas questões dentro da escola dos novos hábitos alimentares. Desde 2021, a gente recebeu um tema, a gente recebeu uma recomendação. Reorganizar a alimentação escolar no município de Xangrilá, da nossa rede. Automaticamente, a gente começou já a sentar com a equipe pedagógica da secretaria, junto com a equipe de nutrição, fazer essa reorganização, colocar o almoço e a pré-jantinha. E a partir daí a gente precisou voltar, porque nós estávamos na pandemia. E a gente precisou reorganizar esse retorno já junto com toda essa documentação com a FNDE nessa portaria de 2020. A gente iniciou, então, em 2021, já organizando reuniões junto com as equipes diretivas, junto com a nossa equipe de coordenação, indo até a escola fazendo reuniões, principalmente na educação infantil, porque a gente teve o açúcar zero, né? E essa organização foi feita já com reuniões pausíveis, reuniões que a gente chamava comunidade. A gente também teve reunião na Câmara de Vereadores do município de Xangrilá para explicar o porquê que nós estávamos tomando essa ação e porquê que a gente também estava cobrando alimentação saudável dentro da escola. Por que não dentro da escola? Se em casa eles não fazem esse tipo de alimentação, mas aqui dentro a gente vai priorizar este momento com alimentação saudável. E foi assim, priorizando uma alimentação saudável, que a escola investiu em uma atividade que mobilizou toda a comunidade escolar. Atendendo as metas da SDR, que se referem à segurança alimentar também. E aqui em Xangrilá nós temos um trabalho muito forte nessa área de educação alimentar. Nós compomos um grupo. Então esse grupo de educação alimentar trabalhou aqui na escola Naide, tentando trazer um pouco da questão da mídia e como ela nos afeta no dia a dia. Como nós somos afetados pela mídia nas escolhas alimentares que fazemos. A atividade foi mostrar os efeitos de substâncias como o óleo, o sal e o açúcar no organismo. E como a publicidade trabalha para tornar produtos industrializados atrativos. A mídia traz algumas coisas que nos movem por dentro, nos emocionam muitas vezes. Então as propagandas das empresas famosas nos emocionam. A gente trouxe isso para eles, mostramos isso. E pedimos para eles olharem para os alimentos que eles recebem na alimentação escolar e que eles pesquisassem sobre esses alimentos e tentassem trazer uma propaganda que falasse desses alimentos tão nutritivos, da mesma forma que eles ouviram as mídias falando dos alimentos que não são nutritivos, que tem muito açúcar, muito sal, muito óleo, muitos químicos, os ultraprocessados, que chamamos. E a professora Tamiris, da disciplina de ciências, foi uma das responsáveis na orientação dos alunos. E a nossa missão em sala de aula com o sexto ano, com duas turmas de sexto ano, era então que eles pesquisassem argumentos favoráveis para os alimentos saudáveis. Então foram sorteados alimentos saudáveis para pesquisa. Nós temos uma vantagem aqui no município que tem um computador por aluno, internet, lousa digital. Então isso facilitou a nossa pesquisa. Então eles pesquisaram argumentos e tinham que desenvolver uma propaganda com cartaz. Então foi muito gratificante ver eles pesquisando. Eles, quando a gente conduzia a merenda aqui, eles, a prof, eu estou comendo esse brócolis aqui porque eu fui convencido na propaganda daquele grupo, que foram apresentados os trabalhos posteriormente. Então foi gratificante nessa parte. Ver o aluno sendo convencido, por aquela propaganda, a comer aquele alimento saudável. A escola Naid teve o projeto Alimentação como Mídia Poderosa, escolhida como uma das 20 melhores experiências de educação alimentar e nutricional no Brasil, durante a quarta edição da Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. A experiência também foi publicada no livro Melhores Relatos da Educação Infantil. Ganhamos entre mil trabalhos, o nosso ficou entre os 20 selecionados. E as meninas foram receber lá em Brasília o prêmio, o prefeito foi, a secretária. Nós estamos muito felizes com esse prêmio. Realmente nos sentimos muito valorizados como município. O projeto não foi apenas de adequar a merenda à legislação, mas mudar hábitos de consumo nos alunos, professores, merendeiras e nas famílias. E uma coisa que veio ao encontro desse projeto é que a nossa escola tinha a necessidade de conscientizar os pais da importância da alimentação saudável, porque nós percebíamos que os alunos traziam muitos alimentos industrializados. Então, no início do ano, quando houve as reuniões por turmas para os pais, para os responsáveis pelos alunos, eu convidei a nutricionista, a Juliana, para participar de cada reunião com cada ano correspondente às turmas do turno da tarde. Ela participou de todas as reuniões e, a partir dessas reuniões com os pais, depois ela convidou a escola para participar deste projeto, que era a nível nacional. Este reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido em uma escola com aproximadamente 400 crianças é motivo de muito orgulho para toda a comunidade. A escola, ela se mobilizou, né? Foi desde o pessoal da cozinha, os monitores, os professores, a conscientização das famílias, né? A gente solicitava sempre que não entrasse doces, bolachinhas recheadas. Então, foi um trabalho bem árduo, foi um trabalho de formiguinha, né? Conscientizando o pessoal da cozinha, a importância de fazer uma comida gostosa, colorida, com alimentos saudáveis. Foi conscientizando os professores, né? Para que a gente continuasse com esse trabalho. As nossas festividades não tinham doces, bolos, bolachas, né? Eram sempre alimentos saudáveis. Então, assim, foi todo um passo, todo um projeto, um caminho, que chegou nesse resultado. Deu certo, porque todo mundo pegou junto. Olha, é uma emoção muito grande, né? A nossa equipe da Secretaria de Educação do Município, da Nutricionista, juntamente com a Imater, né? Fazer um projeto em uma escola municipal, e ser permeada, né? Pode ser fora do país, não só no Brasil, né? E proporcionar a nossas crianças da rede escolar uma alimentação saudável e de grande qualidade. Então, para o município de Xanglá, foi uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande nós sairmos na frente nesse projeto, né? E mostrar que pode fazer quando quer. Para o meu currículo em si foi muito importante, mas principalmente ver o nosso município chegando num lugar tão longe, assim. Ver que nós fomos o único município do Rio Grande do Sul premiado no Brasil inteiro. Ver os municípios reconhecendo o nosso por ser um município menor também. Ver que a gente está muito avançado em várias questões. E também foi importante para o município em geral, porque isso ajudou todas as escolas a pensarem mais nisso, a buscarem mais projetos relacionados e a melhorar bastante a nossa alimentação. As crianças também se interessaram bastante. Então, foi bem emocionante para todo mundo. Nós estamos aqui com duas das alunas que participaram desse projeto aqui na escola. Yasmin, como é que foi participar desse projeto? Foi muito bom. O projeto foi já construído para ajudar os alunos na alimentação e na saúde física. Na aprendizagem em si, para mim, foi ajudou muito, porque eu era uma pessoa que não comia muita fruta e nem verdura. E eu passei a comer muito mais fruta e verdura. Me ajudou bastante. Incrível, né? Porque, tipo, não é todos os dias que vem acontecendo isso, né? Porque, por exemplo, quando eu estava em algumas outras escolas, era muito estranho, porque era aquelas coisinhas, tem que comprar salgadinho, bolacha, refrigerante, e nem todos tinham condições, né? E agora, eu vindo para essa escola, mudou muito, porque agora tem comida, tem fruta, que eu odiava fruta, não gostava de fruta. E agora, tem vários sonhos de fruta incríveis. Beth, como é que foi esse projeto para ti? Para mim, foi muito gratificante, de ver as crianças aprendendo a comer mais saudável. A equipe do Rio Grande Rural visitou a escola na Semana da Criança e acompanhou a empolgação dos pequenos durante a merenda. O que é que tu acha dessa merenda? Muito boa. Tu gosta de comer a comida saudável? Sim. Muito boa, muito saudável. Tu gosta mesmo? Uhum. Eu vi que tu repetiu, essa saída é muito boa. Tá. O que é que tu acha da merenda que você aprende na escola? Eu acho muito boa, porque é bem saudável para os meus colegas e para todo mundo. Música E aí O que é que tu acha da merenda que você aprende na escola?